Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou a Angela Marques e hoje nós vamos aprender a fazer sabão de coco muito duro, tá uma pedra esse sabão feito só com óleo usado, olha o que a gente ganha dos vizinhos da pastelaria só com óleo, esse não tem sebo, tá? E também não tem álcool. Gente, vocês não imaginam como tá uma pedra esse sabão aqui tá uma pedra já e eu fiz faz um dia. Semana que vem tá subindo pro canal um de limão uma composição muito parecida com essa feita também só com óleo usado. Se você gosta de saboaria já se inscreve para receber notificação de novos vídeos. Já curte a página para ajudar e vamos para a receita. Vamos começar agora o nosso sabão de coco, tá? Nosso sabão empedrado de coco. Aqui eu tenho 90 gramas de coco, tá? Isso é coco de verdade. Eu quebrei o coco, tirei a água, tirei ele, tirei aquela partezinha escura, tá? Então, e um copo americano de água. Eu vou fechar e vou bater ele bem batidinho. Já está ralado o nosso coco, tá? Eu não vou coar, vou colocar assim mesmo. Aqui eu tenho 3 litros e 200 de óleo usado, tá? Esse óleo ali tá branquinho porque eu fiz a purificação nele com a água sanitária e um pouco de água. É aquele que eu coloco nas garrafinhas e deixo viradinha de boca pra baixo, tá? Então ele fica assim, ó, tá? Essa soda eu fiz ela ontem pela manhã. Então ela tem 24 horas que eu dissolvi ela, tá? É uma soda bem fria. Nós vamos trabalhar com produtos todos bem frios, muito frios. Então eu vou colocar todos os ingredientes aqui no meu óleo, tá? E vou bater bastante com mixer. E por último eu vou colocar a soda. Aqui eu tenho 60 ml de sal de cozinha, tá? É sal de cozinha. Esse sabão fica uma pedra, gente. Fica muito duro. Aqui eu tenho 150 gramas de sabão em pó de coco, tá? Esse que eu comprei não é branquinho. Tem uns que são mais branquinhos. Mas aqui esse é sabão em pó de coco. Eu vou colocar todo aqui e vou misturar. Tenho 100 gramas de pinho sol, tá? Eu gosto muito de colocar o pinho sol porque ele é bactericida, fungicida e ele ajuda muito no cheiro do sabão. E agora nós vamos colocar o nosso leite de coco. Todo aqui também. Sem coar, tá? É com o bagaço junto. Esse sabão fica muito duro, gente. Muito. Ele fica... Tem que cortar ele uma hora, duas horas depois que informa. Porque senão não consegue mais cortar. Agora eu vou bater com o mixer bastante ele, tá? Agora eu vou pegar a minha soda fria, tá? Fria. E vou colocar um pouco dela e vou bater. Tipo um terço, mais ou menos. Ó, coloquei um terço e vou bater. Bati aqui por um minuto, tá? E eu vou colocar mais um pouco da minha soda. Coloquei mais um pouco e vou bater. Mais um minuto. Já coloco todo o restante. Prontinho. E batendo mais dois minutos. Pessoal, aqui nesse ponto aqui, ó, que ele já tá ficando firme, eu vou colocar 10 ml de essência de coco, tá? Cada um desses aqui tem cinco essências de coco. Essa é a Nathsensis, que comprei no... Comprei na Shopee. Olha como ele tá ficando. Tá ficando bonitão, né? Gente, se vocês fizerem esse sabão com a soda quente ou o óleo morno, você não vai conseguir terminar de fazer esse sabão. Porque quando você colocar a soda e colocar o mixer, ele vai endurecer na hora. Só que não tem... Ele não vai ter dado o ponto certinho. Bora? Esse sabão eu faço no dia de sol, tá? Eu coloquei ali. Coloquei um papel embaixo. Coloquei no sol. E eu vou colocar uma bacia aqui em cima, tá? Porque o sol vai bater aqui e vai manter ele aquecido. E ele termina o processo dele, tá? E aí ele vai ficar a tarde inteira. Eu só vou abrir depois um pouquinho, depois de duas horas, pra cortar ele, tá? E ele vai ficar aqui. Quentinho. Que uma hora depois que eu coloquei ele aqui, ele tá no sol, eu vou fazer o corte nele. Já tá firminho já pra fazer o corte. E eu vou cortar assim, ó. Enquanto eu consigo cortar. Porque depois, quando ele secar, não vai dar, tá? Ó. Já tá firme. Já faz uma hora que eu cortei, que eu coloquei ele aqui. Ok? Eu vou cortar e vou colocar a tampinha de volta aqui em cima. A bacia aqui em cima dele de novo, pra ele continuar sendo aquecido. Ô meu Deus! Onde é que é? Aqui? Aqui. Ele vai ficar aqui como se eu estivesse num forninho. É daqui mais uma hora e meia, eu repasso no mesmo local onde eu passei a faca aqui. Pra não correr o risco dele se grudar. E eu não conseguia cortar ele. Uma hora depois, ele tá firme desse jeito. Aqui. Ó. E ele até se abre, ó. Já, ó. Ó. Tá durinho, ó. Uma hora depois, ele tá durinho desse jeito. Olha só. Ele tá no sol aqui, ó. Eu coloco ele de volta em cima do papel. E coloco a nossa bacia em cima de volta. E aqui, a gente vai tirar ele só a tardinha, tá? Olá, aqui está o nosso sabão, tá? Já é a tardinha. Tá muito duro. Chegou a separar, ó. Se eu deixasse pra cortar agora, não tinha condições de cortar. Então, vamos desenformar ele. Gente, tá muito duro. Tá bem firme. Desgruda, moço. Gente, olha isso. Olha, essa aqui grudou. Não quer... Não quer sair daqui. Saiu. Nossa, gente. Acho que eu cortei as barras muito grandes. Olha só. Sequinho, tá? E, ó. Duro. Já. Duro. No mesmo dia, tá? Uau. Estou com um problema no meu polegar. Olha só. Duro. Chega a estar... Alguns pedacinhos de pontinha que ficam, ele se esfarela. Olha só. Que lindo que está. Eita. Se você não cortar uma hora depois, uma hora e meia depois, ó. Está sequinho, sequinho. Algum farelinho que tem, ó. Ui. Lindo, né? Um baita de um pedaço de sabão. Poderia ter cortado menor, até me emocionei. Está muito seco. Vamos fazer o teste da espuma? Vamos escolher quem? Cadê você? Ah, pode ser você mesmo. Qual que é um? Porque agora não dá pra mim cortar, né? Ó. Olha só. Sentiu? Olha que maravilha que ficou esse sabão, gente. Olha só. Pra lavar roupa é uma maravilha. Pra ralar e colocar na máquina. Faz muita espuma na máquina. Olha só. Olha isso. Tá valendo muito a pena fazer esse sabão, tá? Esse é um sabão de coco. Ele ainda não está bem branco, mas quando ele curar, mais um pouco, ele vai ficar bem branco, tá? E ele tem um cheirinho bem agradável. Olha só. Espuma bem branquinho, ó. Feito só com óleo usado. Soda e pouquíssimos ingredientes. Certo? Bora fazer esse sabão? Voltamos. Viu como vai poucos ingredientes pra fazer esse sabão? E que ele tá espumando demais. Viu? Eu avisei. Tá espumando demais. Vale muito a pena fazer esse sabão, porque deu 5 quilos de sabão. 5 quilos de sabão, gente. Tem 5 quilos de sabão aqui. Um sabão muito duro, firme. Não é aquele sabão molengão que acaba logo, que você coloca na pilha e começa a se desmanchar. É um sabão muito, 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 muito firme. E ele tem o pinho sol também. Não tem cheiro de gordura. Esse óleo que eu usei aqui foi um óleo que eu purifiquei ele. Tem o vídeo ensinando a fazer essa purificação no canal. Na playlist sabão e detergente. Só com água sanitária. Se você tiver pressa, tem um outro processo que é feito com hipoclorito de sódio. Que você pode usar o óleo na hora também, tá? Ele vai álcool em cravinho. Gostou da receita? Compartilha na nossa rede social. Pra que seus amigos também possam ter acesso a essa receita. E quem quiser fazer, quem tem acesso ao óleo e tiver disposição pra fazer, pode fazer e pode armazenar. Nunca mais vai faltar sabão e muito menos sabão em pó pra colocar na máquina. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau. Amém.